A polícia judiciária acredita ter apanhado o suspeito de ter assassinado a motorista TVDE em Lulé. O mesmo homem é apontado como o autor da morte de uma imigrante brasileira que estava desaparecido no Algarve desde dezembro. Nos últimos dias, o corpo de Josiel Rodrigues, uma cidadã brasileira, foi encontrado numa zona de mato, em Urique, no distrito de Beja. O cadáver já estava em avançado estado de decomposição, mas terá sido queimado. A jovem de 25 anos estava desaparecida desde o passado mês de dezembro. Na altura, a família contactada pela Record TV descartava a hipótese de Josiel ter desaparecido de forma voluntária e que alguém estaria envolvido. Ela nunca ficou tanto tempo sem dar notícia, não. Eu todos os dias ligava, falava. Aparentemente, ela mostrava que estava feliz, estava contente. Mas eu sentia com a mamãe que algo estava acontecendo. Eu achava um pouco estranho, entendeu? Mas só que ela falava que estava bem. A polícia judiciária de Faro acredita ter chegado ao suspeito do crime. O mesmo homem é apontado pela investigação como o autor da morte de Sandra Andrade, futurista TVDE, que em agosto do ano passado foi encontrada, desmembrada, no interior de uma mala de viagem, numa serra em Lulé. A investigação da PJ considerou ter provas suficientes para levar o suspeito dos dois crimes a um juiz de instrução. Mas o Ministério Público discordou. Entendeu que não haviam indícios sólidos e, por isso, foi libertado. Mas pouco depois, o mesmo homem foi detido pela PSP que o investigava por tráfico de droga. Esta quinta-feira foi novamente levado ao Tribunal de Faro e o juiz decretou prisão preventiva. A PJ sustenta a tese de que o suspeito em causa será um predador sexual que atacou as duas mulheres de forma aleatória. Primeiro roubou-as e depois sujeitou-as a práticas sexuais antes de as matar.